A verdade é o seu amém, ainda mais do que o sol A brilhante é a liberdade, um palinho de baranáfes Entre flechas e tacates, pacas, cozinhos, picanhóis Brasileiros em manada, os senhores que estão lá A senhora dos prazeres, transformando o pé bem tarde Quando o senhor já foi simbora, fezia a revolução E a verdade é o que tome a reconstituição Janga da Zamar, pra buscar na goça Pra levar pra festa, em Jaboatão Vamos preparar, lindos, vamos olhando Pra comemorar a liberdade Janga da Zamar, pra buscar na goça Pra levar pra festa, em Jaboatão Vamos preparar, lindos, vamos olhando Pra comemorar a libertação E lá vem em Maracatô O Bábio é boi, o Bacetjada Bamborinha, a zeta, capa, esbaco, nele, marujada Cidadão, 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 Cidadão A hora é chegada Vem cá, tu é só Cidadão, pois a bota está pegada Cidadão Música 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 Música